Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos hoje ao unboxing da Gigabyte Z97X Gaming 3 As novas placa-mãe da Giga Quem acompanhou alguns vídeos do nosso canal sobre a Computex Vocês viram algumas delas por cima que a gente cobriu lá Mas hoje vamos ver todas as especificações a fundo dela Começando pela caixa, a caixa mudou agora um pouco o padrão Vocês já estão vendo que o padrão da Gigabyte ficou mais preto e vermelho Focado na linha gaming, preto e vermelho, a linha gaming deles Ficou bacana, ficou bonito A caixinha é na parte de trás, onde é que tem todas as especificações Já andrei a focar bem, vocês dão um pause aí Quem quiser olhar todos os detalhes a fundo Que eu vou comentar apenas algumas características mais relevantes pra vocês E as outras, algumas até porque eu vou esquecer de comentar E vocês dão um pause, dão uma olhadinha aí Mas as principais eu vou falar pra vocês Então, esse aí, vamos abrir a bichinha Primeiramente, tem 4 cabos SATA O padrão pra te ter ligado teus HDs, teus gravadores, leitores Uma ponte S ali Um adesivinho, uma badzinha aqui, G1 Gaming Não vou roubar essa medicina Eu ia falar, eu ia falar mais uma coisa O espelho traseiro Agora é preto Pretão com vermelho Vem tudo aqui dizendo o que que é Ó, mouse, teclado, desenho, tudo bonitinho USB 3.0, rede e tudo mais Ele aqui é borrachadinho Então não tem pra onde cortar a mão Como o Roger cortou a mão O Roger cortou esses dias Não vou falar com a mãe aí Manual Todo manual explicando tudo, tá Vale a pena dar uma lida aí nas principais características Principalmente atualizações de BIOS e tudo mais Se tu não sabe fazer, dá uma lida antes CD de drivers, tá Tem todos os drivers aqui Mas é recomendado sempre atualizar no site Pra ficar por dentro dos últimos Ou usar o App Center Ou usar o App Center também Que nós vamos comentar depois Aqui mais um manual Manualzinho E vamos pra placa que é o que interessa, né Aqui vem uma outra Uma outra badzinha, ó Gigabyte Ultra Durable Ultra Durable, tá Mais uma... Tu tá dominando os inglês, né Voltei, voltei Eu tô falando até que tá ianeso já Mas não, vamos pior, né Não, vamos pior, né Vamos abrir aqui Ô, Jonathan só sabe da cantada em mandarim, cara É um podre, né Que isso aí Tá, vamos aí tapar aqui Deixar em cima ou tá na mesa? Será que é a melhor? É, bota isso na caixa, ó Eu não sei, cara Eu tô perdidaço Não, 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 tá bom Tá bom A qualidade da iluminação tá boa Vamos começar por aqui Tem o cabo de oito pinos Tá, são O de oito pinos aí já Pra quem quer fazer um overclock Então já não tem problema Alimentação do processador extra Quatro pinos já chegam pra esses processadores Que seriam agora os novos que tão vindo Quarenta e sete e noventa Azul refresh que eles tão chamando É, 4790, 4460, 4790K e tudo mais Vamos receber eles em breve Também vai estar disponível no site Aqui Os dissipadores deles vermelhos Normalmente antes nas outras era azul, né Azul e preto Não lembro Agora já esqueci da Já 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 deletou Já deletou Tava na memória RAM Era preto, se eu não me engano A Z87X era preta, se eu não me engano Azul, cinza Aqui o CPU fã Um fã opcional Vamos ver quantos fãs opcional tem Mais um fã aqui Cinco Mais um aqui Eu vi o teste da casa Ah, tu já viu então São cinco fãs extra pra te ligar Conector da fonte de 24 pinos padrão Tá Quatro slots de memória Suportando até 32GB Tu pode pôr aqui Dual channel, tá Então dá uma olhada no manual Mas aqui normalmente é as duas cores A cinza e as duas pretas Tu liga pra ativar o dual channel Então, quatro pentes de olho O que não muda nada de desempenho É, desempenho não muda nada Dual channel, single channel Tanto faz Aqui a entrada USB 3.0 Pra te ligar do teu gabinete O que vem na frente do gabinete Conecta aqui Tá Vamos passar Eu vou voltar a filmar de cima Que vai ficar melhor Vamos por fora Depois a gente vai por dentro Todas as entradas frontais Power, reset Power LED Tudo mais Painel frontal USB Mais um painel frontal USB Aqui outro fã Tá Entrada com Que hoje em dia nem se usa mais Mas vem ainda, né Áudio Frontal Vou te ligar o do gabinete E agora vamos aos detalhes principais Que é o que importa O que todo mundo quer saber, né Aqui ela tem Uma, duas, três PCI Express 1X Tá Que é aquela PCI pequenininha Hoje em dia Normalmente fica usada Pra placa wireless Que tão vindo pequena Até algumas plaquinhas de áudio Até vem Mas pra essa placa mãe Não precisa placa de áudio Tem que ser uma placa muito De áudio muito foda Mil e poucos pila Pra compensar Vale a pena Aceita SLI Duas placas NVIDIA Ou três placas AMD Trueway Crossfire Trueway Trueway Três placas Então, recordando Três placas AMD E somente duas NVIDIA Tá E aqui vem uma PCI padrão Pra eu te botar também Um padrão antigo ainda Isso aqui é bom ter Porque algumas placas Vem só essa aqui E tem muitos fabricantes Que não migraram ainda Pra falar com a área Você tá vindo assim Então tu É uma placa Uma Uma placa de captura Também Uma live game Normalmente tu não acha Em 1X Tem ela pra usar aqui A parte de áudio aqui Que é o padrão da Gigabyte O áudio focando Qualidade de áudio Vocês podem Vou levantar aqui Vamos ver se vai Pegar aqui Vocês vêem que tem essa Tá pegando? Aqui né? Tem essa trilhazinha aqui Ela fica vermelha Quando ligada Provavelmente a gente vai ligar Vai mostrar alguma delas pra vocês Fica ligadinha em vermelho Que seria pra separar A parte do áudio da placa Digamos assim Sem separar Pra dar menos interferência No áudio e tudo mais Pra que tenha um ouvido Bem aguçada Apuradinha De tiradas e tudo mais Quando é que é meio surdo Já não rola Não faz muita diferença Nem tiro Mas é bem bacana Isso aqui eles fizeram pensando Em muitos profissionais de áudio Que estavam pedindo Então ficou bem bacana A qualidade de áudio Ficar excelente Aqui o teu slot do processador Não preciso nem levantar aqui Que é o padrão O slot do padrão Lembrando que tu pode Botar nessas placas mães Os processadores 4770 4670K Também sem problema algum A LGA é a mesma A 1150 Então não mudou Isso tá Quem tiver um processador 4770 Quiser fazer um upgrade Pra uma placa mãe Fica à vontade Não precisa trocar o processador Satas Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Satas 3.0 3.0 A USB A USB 6 GB Tá? A SATA 3 E temos uma SATA 10 GB Que é a nova SATA Que é essa pequenininha aqui Que vamos ter que esperar vir HD Alguma coisa pra nós poder testar Eu tava achando que havia um cabo específico Tipo com adaptador Sei lá Tava perdido Então é que é a nova SATA 10 GB por segundo Que tem um detalhe Tu tem uma aqui E também tu tem essa M SATA aqui no meio Que é tipo uma plaquinha Uma plaquinha pequenininha assim Que tu engata aqui Também 10 GB por segundo Mas tem um detalhe Tu só pode usar aqui ou lá Não pode ativar as duas ao mesmo tempo Então tu usa a plaquinha aqui ou lá Acho que provavelmente o pessoal vai usar pelo cabo Que não precisa comprar uma plaquinha a parte Nada né Vê o valor Porque for mais barato É eu também não sei como é que tá o valor desses Eu não sei como é que tá o valor de ambos É Então tem que fazer um teste também Tá? A placa bonita E aqui na parte de trás vamos ver aqui Nossa Tem pouco USB Sim Ou assim Eu acho interessante Eu sou o câmera Filmo de qualquer jeito Eu tenho o PS2 pra teclado e mouse Bacana porque algumas Não reconhecem já no boot Digamos quando for USB O mouse USB e tal Então montei Entrada DVI, VGA, HDMI Duas USB 3.0 Quatro USB 2.0 Aí gostei Mais duas USB 3.0 Rede Que é a giga né No caso essa rede aqui tem aquele programinha Killer né K2200 se não me engano Não sei Vou confirmar Review é teu né Vou confirmar meu Olha aí E2200 É que tem um K ali ó No desenho ó Deve me confundir É que killer O E2200 a gente vai testar tá Mostrando pra você na prática Como funciona A gente já testou Mas não divulgou né A gente é puta puta Funciona e é bem bacana Que a gente já tem uma placa giga ativa E você já tem essa função Dota placa ativa Que vale a pena Entrada pra ter os headsets Microfone e tudo mais Tá Todas as entradas possíveis E pra te fazer O PCB dela tudo pretona Mudou Antes era Normalmente era azul né A Z87 era preta Mas agora o foco ficou Com todos os PCBs pretos A azul acho que não vai ter mais Provavelmente Pelo que a gente viu Não existe mais né Não vai ser Talvez seja uma série Xtreme Não sei Então cara Essa placa mãe A gente tem disponível Pra quem quiser montar Ela com o PC dela no site Vale lembrar A principal diferença De pessoal sempre pequenina Essa aqui só aceita Duas placas da Nvidia E aceita três da AMD Tá então Mas tu pode botar só uma Sem problema algum Mas tem possibilidade De expansões Bastantes Se a gente comprar Uma placa dessas aqui Vale lembrar também Que quem tem uma Z87X Por exemplo Não precisa trocar Pra uma Z97 agora Nós vamos fazer teste Mostrando a diferença De desempenho Tudo mais Mas a gente sabe Que tem gente Que vai querer trocar E quem tá comprando Um PC novo Com possibilidade Querendo fazer esse ali Futuramente A gente já Recomenda partir Pra nova geração Z97 Já parte Que o preço Tá a mesma coisa Da geração passada Então já vai Pra geração nova Então cara Vamos fazer um box De outras placas Que a gente tem aí também Z97 H97 Pra vocês Vou mostrar Hashtag patrocínio Mão pra cima Vou mostrar pra vocês Vou deixar na descrição O link Pra quem quiser montar Configuração Alguma coisa com ela Também o nosso Facebook Vai lá Curte Fica acompanhando Lá a gente botou Bastante coisa Quando a gente for viajar E em breve a gente vai fazer Vamos cobrir uma outra feira Aí também Então É, nós estamos Nós estamos internacional Então segue lá Pra ficar por dentro de todas as notícias E tudo mais Não esquece de deixar teu like E compartilhar com teus amigos Valeu Fui